Nós seguimos com as notícias daqui da nossa região, estávamos falando sobre a chuva forte que atingiu várias cidades, né Larissa, ontem? E você estava nos mostrando imagens de Brodós. Isso mesmo, a gente retoma então falando de Brodós, que a gente recebeu alguns vídeos em várias cidades aqui da nossa região. E acaba dando prejuízo mesmo, porque vem um lamaceiro todo, entra nas casas e nas lojas. Fora o desespero diante da força da água, né? Sim, o susto, né Larissa? Bom, e hoje mais chuva, tempo fechado ainda? Isso, continua, o tempo continua, imagens de satélite mostram muitas nuvens por aqui, então um cenário bem diferente, a gente vê que está tudo bem carregado, né? Quanto mais forte esse colorido, mais água para cair e amanhã tudo muito parecido, viu? Pouca coisa muda, temperaturas mais baixas, aqui em Ribeirão Preto termômetros entre 20 e 27 graus, aquele tempo mais agradável, 8 milímetros, pancadas mais rápidas e mais passageiras. E a gente percebe que no domingo é que o calor volta a ganhar força, com máxima na casa dos 30 graus. Então, para o fim de semana, dá para todo mundo se programar, previsão de chuva mais rápida e mais passageira. Fim de semana não vai ser chuvoso pelo jeito, né Larissa? Isso mesmo. Amanhã você traz mais detalhes, então, desse fim de semana. Para quem está querendo se programar. Está ok. Está jóia. Vamos começar o Até Quando Hoje antecipando o quadrinho verde no calendário, uma coisa que não acontece há muito tempo aqui. O Rogério fez esse vídeo hoje cedo para a gente. Olha, mês de março está fraco de verdinho, viu? Que horror, dia 21 hoje, só três problemas foram resolvidos. Atenção, prefeituras da nossa região. Obrigada, Rogério, por esse vídeo e pela sua participação aqui. O prazo para a Prefeitura de Ribeirão Preto arrumar esse buraco perigoso na Abrão, a sede, vencia no dia 25 de março, segunda-feira da semana que vem. Boa tarde. A gente abre o EPTV1 de hoje com a imagem da violência numa cidade pequena daqui da região. Um idoso de 61 anos foi agredido a pauladas na praça, no centro de Cajuru. A paz que a gente sempre fala que existe em cidades menores parece que, aos poucos, vai desaparecendo. Guilherme Nalli. Luciele, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Cajuru tem só 25 mil habitantes. Todo mundo se conhece lá. O último homicídio na cidade aconteceu em novembro de 2017, há quase um ano e meio. Só que na terça-noite, na Praça do Centro, um homem de 61 anos de idade, que ganha vida catando latinhas, foi espancado. O agressor bateu com um pedaço de pau na cabeça da vítima. Essas são as imagens do momento da agressão. Que não morreu, mas teve que ser levada para a Santa Casa. E hoje está no HC de Ribeirão Preto. Luiz Corvini está lá em Cajuru, na praça, onde aconteceu essa agressão. Boa tarde. Olá, boa tarde. É hora de conferir as estreias que chegam às telonas da nossa região. Destaque para a comédia brasileira Chorar de Rir com Leandro Rassum. A gente foi até São Paulo para conversar com o elenco. E por falar em comemoração, hoje duas cidades daqui da região fazem aniversário. Os 40 anos da EPTV, comemorados agora em 2019, vão render bastante assunto aqui até o final do ano, viu? A nossa equipe está viajando por todas as 66 cidades da região como forma de agradecer pelo seu carinho, pela sua audiência nesse tempo todo. Hoje estamos na terceira maior cidade, Sertãozinho, num lugar que todo mundo conhece, né? No Parque do Cristo. Inaugurar a ação, agradecimento ou simplesmente tirar uma selfie e postar na internet. Valeu! E você de casa pode fazer parte do nosso especial de 40 anos também. É só mandar um vídeo para o nosso WhatsApp contando alguma história em que você teve a ajuda da EPTV. Pode ser qualquer problema que tenha sido resolvido depois de aparecer aqui. Vídeo na horizontal pelo telefone 997-00-0000. E agora a gente mostra que o ex-investigador de polícia de Ribeirão Preto, Ricardo José Guimarães, foi transferido da penitenciária de Tremembé porque o nome dele estaria numa lista de fuga de presos. Esse plano, então, foi descoberto antes. Pois é, o esquema de fuga teria sido identificado pelos investigadores em março do ano passado. Logo, a Secretaria de Administração Penitenciária fez a transferência dos presos. A Cintia Mitsumori vai mostrar agora que o homem, que já tem mais de 200 anos de condenação por mortes, poderia estar na rua hoje.